E agora a gente tem o quadro Eu Sou Repórter. Vamos lá, minha gente ligada aqui da RIC TV Record. Olha o quadro Eu Sou Repórter de hoje, nesta quarta-feira, a gente vai mostrar a mensagem da Isabel Custódio. Ela questiona sobre o transporte coletivo da cidade. Você acompanha a mensagem segundo informações, ela coloca aqui, no último feriado, dia 15 de junho, os horários de ônibus do Terminal Garcia estavam um caos. Ela ficou meia hora esperando o Via Rua São Paulo. E quando chegou no Terminal da Fonte, a situação era a mesma. Ou seja, um caos também envolvendo o transporte coletivo em Blumenau. Bom, vamos lá em cima do que a Isabel coloca aí na mensagem, que a gente traz aqui para a tela da RIC TV Record. Nesse espaço que é colocado para a nossa gente, disponibilizado para o nosso povo. Segundo o CETERB, que fiscaliza as linhas da Piracicabana, pode ter sido um caso pontual, uma situação isolada. Pois não houve registro de atraso no dia 15 de junho. Então, ele está colocando a versão como órgão fiscalizador do transporte coletivo aqui na cidade. Bom, a Isabel manifestou a sua indignação, detectou o problema e por isso trouxe aqui ao Jornal no Meio Dia. E a gente foi atrás de uma resposta nesse sentido, não é? Meus amigos, para participarem do nosso quadro Eu Sou Repórter, basta vocês enviarem suas mensagens com fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. Anota o telefone aí, faça como a Isabel, né? 98871-9831. Ou pelo Facebook do Jornal do Meio Dia. Você pode utilizar os canais para fazer uma reclamação ou até mostrar algo de bom que acontece aí na sua região, na sua comunidade. E não esqueça de informar o nome completo para mandar para a gente aqui também, viu? Participe! Eu Sou Repórter, de volta amanhã para você aqui na RIC TV Record.